Agora é a hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Além de tudo isso aí, tem as melhores notícias de Santa Catarina. Verdade. Aquelas bombas no ND. É contigo, Cacau. A voz, ó, falhou. Vai firme que vai dar certo. Aloha, salve, salve, simpatia. Pode escrever amizade, boa tarde, estimados da comunidade. Sabe aquele resfriado que derruba em qualquer hora? Te deixa sonolento, suado, rouco. Às vezes alguns espirros e coriza. Quase sempre dores no rosto. Ele tá na área. E a garganta vai se entregando. Sem mais nenhuma força para dizer quem pode ou não entrar no seu território. E nesse caso, a tosse se mostra a nova dona da boca. Peguei ele ontem. Porque, como disse, mesmo vacinado em 2022, tô pegando tudo. Cuide-se e não se assuste. Quando souber que pegou um resfriado, vai pra casa, descansa, toma bastante líquido e comemore. Podia ter pego coisa pior. Testamento do vovô Salim. Essa é boa. Põe na tela aí, amarelo. Meu querido neto, não é muito, mas o que deixo pra você, esse garfo, é suficiente para você comer o resto da sua vida. E não vem com garfo, porque hoje é dia de sopa, né? Tem voo assim. Nunca deu um brinquedo, mas não faltaram lições. Todo vovô tem, portanto, o seu valor. Não tivesse tomado a decisão muito mais em respeito ao nosso público, respeito às pessoas e instituições que estavam no começo do ano agoniadas com o novo surto de gripe que derrubou toda a cidade e que ninguém sabia ao certo se era Covid, influenza ou Omicron. Estaríamos hoje a dois dias da feijoada do cacau, que seria neste sábado agora, dia 19, no P12. E amanhã, sexta-feira, véspera 18 de fevereiro, véspera da feijuca, seria comemorado os 30 anos do Berbigão do Boca, data que pela importância não vai passar em branco. O Berbigão do Boca terá sua merecida homenagem na feijoada do cacau, dia 2 de abril, em Jurerê, na saideira do verão. E para não perdê-la de vista, aqui temos alguns momentos da banda oficial da feijuca sob a regência do maestro carioca André Calibrina, só para lembrar que existimos. Põe na tela, amarelo. Música 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 É a festa mais democrática da cidade, tudo junto e misturado. Diretores, rainha, bateria, cantores, estarão todos juntos apagando as velinhas e cantando com os convidados o parabéns ao Berbigão do Boca pelos 30 anos. E a diretoria do Boca vai comemorar a data no encontro fechado amanhã sexta-feira, no dia que iria sair, no fim de tarde, no mercado público. Floripa é pura inspiração mesmo, pode crer amizade. Que o diga o cantor Biba Crema, que vai lançar o EP Flor Limpa, na próxima terça-feira, dia 22, para completar sua trilogia Trópicos, formada pelos outros dois EPs, Vento Sul e Sereias. Biba conta que as músicas autorais são pura homenagem às belezas da ilha e aos queridos manezinhos. O trabalho teve início há 10 anos, depois de sua primeira visita à cidade, e não por acaso, o lançamento aconteceu no dia 22 de 2 de 2022, em todas as plataformas digitais. Aconteceu ou não? Vai acontecer. Já o Gui, põe na tela aí amarelo, um dos mais disputados cantores locais da atualidade, entrou bem no ano de 2022. Ele é o mais novo artista contratado da GSA Shows, que já acumula mais de 20 mil visualizações nas plataformas, aliás, 200 mil nas plataformas digitais, e quer expandir ainda mais a carreira no primeiro projeto gravado. O artista recebeu convidados especiais, como Éder Miguel, do Grupo Doce Encontro, Cleverson Luiz, Nego Branco, ex-exalta samba, entre outros artistas renomados do cenário do samba. Tem uns que começaram bem o ano, tem outros que não estão bem assim. Vamos ter e esperar para ver como é que tudo vai terminar. Ilha do Campeche, cada dia mais linda do que o outro. Bota Floripa novamente no mapa como o melhor fevereiro do Brasil. Fala Cacau Menezes, estamos aqui na Ilha do Campeche, lugar paradisíaco, a capital dos catarinenses, Florianópolis. Chegando aqui no restaurante Bacalhau, isso aqui é o nosso garçom. Fala aí Gui, tudo bem? Manda um abraço aí para o Cacau Menezes. Um abraço, Cacau Menezes. Convida ele para vir aqui. Vem aqui, vai ser recepcionado pela gente, para a minha equipe. Com certeza. É isso aí Cacau, estamos aguardando você aqui. Ilha do Campeche. Obrigado por esse convite, olha, a qualquer momento, sem avisar ninguém, o Camisa 8 do Beijo vai estar chegando por aí, nesse paraíso. E vai começar o Saragaço, manezada toda já pensando na tainha agora, em fevereiro. É que nos governos anteriores a safra da tainha começava com total insegurança jurídica e às vezes sem se saber direito quem tinha e quem não tinha autorização para pescar e mesmo se a pesca seria permitida pelas frotas de cerco e de emalhe anilhado. Nesta segunda-feira, dia 14, a Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca, sob o comando do carioca itajaiense Jorge Seife Jr., assinou e publicou o edital de seleção de embarcações de pesca para obtenção de autorização de pesca especial temporária para a captura da tainha Mugil Liza, nas modalidades de permissionamento de cerco, traineira e de emalhe anilhado na temporada de pesca de 2022. Tainha mais cedo no litoral catarinense e, consequentemente, na nossa mesa. festas pelo mundo inteiro. Estamos mostrando como é fácil e barato fazer uma festa sem precisar comprar ingresso. Basta um bom DJ porque a galera que todos querem, com certeza, vai e está chegando. DJ alucinado, esse faz meu tipo. Põe na tela amarela. Põe na tela amarela. Esse aí é bom, esse comanda. E quantos lugares com piscina em Santa Catarina, clubes de praias, inclusive, que não fizeram nenhuma festa da piscina neste verão? Estão perdendo. Em Las Vegas, nos hotéis, são as melhores festas. Armin Van Buren, na piscina. Põe na tela amarela. Torcida do Flamengo, no piscinão de Ramos. E para terminar um pouco de onde moramos, com imagens da próxima obra, Riquezas do Litoral, do cineasta manezinho Jorge Baggio, que vai contar a história da Lagoa da Conceição, que pede socorro. Coisa mais linda de ver, rapaze. A floripa que muitos não conhecem. Põe na tela amarela. A floripa que muitos não conhecem. Sabe que às vezes eu nem acredito que eu moro aqui, muito pra mim. Mas é verdade, moramos sim em um dos lugares mais lindos do mundo. Você acabou de ver agora. Dúvida ainda? Não, né? Até amanhã, um beijo. Boa sorte.